O que eu quero não sei, o que eu faço não tem explicação, o que eu sou não me define, aonde irei não tem direção, nem pela dor do sofrimento ou pela chama da paixão, nem pela emoção de um só momento ou silêncio da depressão. Às vezes me sinto saudade, às vezes me sinto distância, mas nem sempre sou explosão, às vezes sou carinho guardado, mas às vezes sou amigo recuado ao lado esquerdo do coração.